As Flores As Flores Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera pronta É sol e água, é terra boa O canto ecoa, o canto ecoa Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera pronta As Flores resistem à tempestade E cantam por becos, esgotos e bares As Flores resistem à tempestade E cantam por becos, esgotos e bares Sem e assim só senhoras e senhores elas cantam Sem e assim só senhoras e senhores elas cantam Nada conterá a primavera 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 Nada conterá cho göz Nada conterá a primavera Natos ao mesure collaboration O que é isso?